Ah, 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 ah Novinha experiente, tretina e safada Novinha experiente, tretina e safada É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada Só malvada, é, é, que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada É, que foda gostosa, só safada Cachorra, bota o pau na boca Safada, cachorra, bota o pau na boca Novinha experiente, bota o pau na boca É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É só vai pra novinha safada que raja um pouquinho da xareca no chão É só vai pra novinha safada que raja um pouquinho da xareca no chão Caralho de um viado, agora ficou afiado Versão brasileira, Herbert Richard, São Paulo Novinha experiente, tretino e safada Novinha experiente, tretino e safada É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É, é, que beijo gostoso, só malvada Tem vida, a noite passada, só malvada É, que foda gostosa, só safada Safada, cachorra, bota o pau na boca Safada, cachorra, bota o pau na boca Novinha experiente, bota o pau na boca Novinha experiente, bota o pau na boca É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É hoje que eu te pego, na minha cama velha pelada É só vai pra novinha safada que raja um pouquinho da xareca no chão É só beba novinha safada que raja um pouquinho da xereca do céu O povo me toma ser pro doidão O povo me toma ser pro doidão O povo me toma ser pro do doidão O povo me toma ser pro doidão